Seja muito bem-vindo a mais um programa Voz da Assembleia de Deus, direto aqui de Manaus, Amazonas, pela sua TV Boas Novas. Muito obrigado pela sua audiência. A paz do Senhor para você e para a sua família. E no programa de hoje você vai conferir tudo o que aconteceu no Impacto Evangelístico no Carnaval. Seminário para casais no Auditório Canaã. Viagem missionária para o interior do Estado, Ilha do Baixil. E agora vamos louvar ao Senhor com o Hino da Harpa Cristã. Há um canto novo no meu ser. É a voz do meu Jesus. Que me chama, vem e me obtei. A paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual. Enche-se o contrito de prazer semestria. Cristo, 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 nome sem igual. Enche-se o contrito de prazer. de prazer semestria. Tenho sua graça divina. Sobre as asas de amor. E riquezas que fluem em caudal. Enche-se o contrito de prazer semestria. Cristo, 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 nome sem igual. Enche-se o contrito de prazer semestria. Cristo, 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 nome semestria. Enche-se o contrito de prazer semestria. De prazer celestial Cristo numa nuvem voltará Baixará do céu em luz Pelo seu poder me levará Pra seu lado bom Jesus Cristo, Cristo, Cristo Nobre sem igual Enchis o contrito De prazer celestial Aleluia! Quero que o Senhor da igreja nos coloque em pé Todos em pé e nobre de Jesus Aleluia! Cristo, Cristo, Cristo Nobre sem igual Enchis o contrito De prazer celestial Louvado, adorado e exaltado Seja o nome do nosso Deus para sempre Linda canção aí do nosso, da nossa Arpa Cristã Cantada toda semana aqui, toda segunda-feira No auditório Canaã O povo de Deus se alegra O povo de Deus louva o nome do Senhor também Com os hinos da Arpa Cristã Que é uma marca da nossa Assembleia de Deus E neste momento você vai conferir uma matéria abençoada Que foi realizada aí durante o impacto evangelístico no Carnaval A Assembleia de Deus Em unidade com outras igrejas Estão aí sendo as ruas no Carnaval Pra evangelizar Pra ganhar almas para o reino de Deus E você confere essa matéria agora Reuniões de treinamento Vigília de intercessão Distribuição de panfletos Jovens proclamando o amor de Jesus Através de cartazes e canções E pessoas aceitando a Jesus como salvador Isso é o impacto evangelístico no Carnaval 2016 Realizado pela Igreja Evangélica A Assembleia de Deus no Amazonas Sob o comando da presidência da Ieadã e Seadã Na pessoa do pastor Jonatas Câmara O trabalho acontece com dois meses de antecedência A presença de Deus em unidade Organizada de uma maneira como está acontecendo É realmente pra impactar o coração das pessoas O visual das pessoas E é pra isso que a igreja se levanta Pra realmente dizer que Jesus é Senhor dessa cidade A palavra de Deus deve ser pregada em tempo e fora de tempo E com essa multidão reunida Surge uma ótima oportunidade para a pregação do Evangelho Nós estamos aqui pra fazer o índice de Jesus Estamos aqui pra lançar a palavra de Deus Aproveitar o momento desse E eu quero aqui agradecer a Deus Pela vida do nosso presidente, pastor Jonatas Câmara A missionária Boas Novas acompanhou de perto todo o trabalho E fez a transmissão ao vivo do programa especial Impacto Evangelístico no Carnaval 2016 Sob a direção geral do pastor Tiago Câmara Que nós temos um papel muito importante Que é o papel da igreja de evangelizar De levar a palavra de Deus E é isso somente que a igreja faz Não vai pra atrapalhar a festa Não vai pra parar a festa Não vai pra proibir Mas vai para com o papel específico de evangelizar Aqueles que precisam ouvir a voz do Senhor Jesus Na natureza, fisicamente Duas forças e dois corpos não ocupam o mesmo espaço Então a igreja reclusa nas quatro paredes É um sinal das trevas abundando na rua Quando a igreja vai às ruas As trevas tem que recuar pro inferno Então essa é a equação Foram cinco dias de evangelismo Quatro deles nas imediações do sambódromo E no último dia, na terça-feira de carnaval O evangelismo aconteceu de forma inédita Pela primeira vez aqui na Avenida das Torres Com a participação de cerca de 300 evangelizadores Que tem uma mensagem especial pra você Qual é o recado? A verdadeira alegria Só em Jesus Eu serei O pai de multidões Tocarei Em muitas gerações Eu serei O pai de multidões Tocarei Em muitas gerações Com sorriso no rosto e amor no coração O evangelho da salvação foi anunciado de diversas formas Através de placas Cartazes Palavras de bênção E até uma oração Ou abraço grátis E esse abraço foi especial E resultou na salvação De uma vida Eu estava com esse cartaz aqui Abraço grátis E aí ela vinha E o outro irmão Ela deu folheto pra ela Deu folheto a ela E quando ela vinha lendo folheto Logo parei Falei Olha, aceita um abraço grátis Aí ela começou a me olhar E já caindo em pronto Eu abracei E ali o Senhor foi nos usando Foi me usando como instrumento E aí ela se reconciliou a Jesus Aceitou E reconheceu que somente ele é o salvador Somente ele reina E somente ele é o dono de nossas vidas E não deu fôlego de vida Nós estamos aqui pela primeira vez E ano passado foi mais fraco, né? Mas nós estávamos passando ali E eu disse pro Renato Renato Temos que visualizar este local aqui Que eu creio que é também pra ser alcançado, né? E estamos observando e olhando E vendo a necessidade De alcançarmos também esta área Ela é uma área centralizada, né? Se nós pudermos observar É algo bem centralizado E aqui o Senhor também tem propósito conosco Os evangelizadores também Conta conosco para rescatarmos mais vidas O trabalho inédito realizado na Avenida das Torres Contou com uma base de apoio localizada Em um terreno da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Uma tenda foi montada com estrutura de som Distribuição de material para os evangelizadores E o trabalho de intercessão Foram cerca de 10 horas de evangelismo ininterruptos O resultado foi de muitas vidas alcançadas Essa alegria aqui é passageira que eles tomam Porque com Jesus é pra sempre Não passa Como é que está o teu coração agora? Está alegre em nome de Jesus, eu creio Isso aqui, esse rapaz aqui, ó Me atendeu bem Me colheram aqui Isso aí eu não quero mais pra mim, não Vai ficar firme com Jesus? Com certeza Estou me sentindo bem, entendeu? Estou me sentindo mais calmo Eu sei que eu vou pra casa tranquila, entendeu? Eu serei Pai de multidão Tocarei Em muitas gerações Eu serei Pai de multidão Ide e fazei discípulos Onde houver a Igreja de Jesus Ali estará a Boas Novas Anunciando para todo o Brasil O Evangelho da Salvação E é Adan e Boas Novas Sempre perto de você Glória a Deus pela vida dos nossos evangelizadores Guerreiros, valentes Que se prepararam, né? Fizeram vigílias, jejum Foi preparação na palavra também Recebendo equipamento espiritual Pra evangelizar durante esse carnaval Foram cerca de 3 mil evangelizadores Queremos mandar um abraço Em nome do nosso pastor Jonatas Câmara Ao pastor Renato Que é o coordenador Desse grande evento Aqui na cidade de Manaus Foram muitas almas pra Jesus Pessoas resgatadas aí Para o reino de Deus E com certeza O coração do nosso Senhor Se alegrou Com essa grande Empreitada Esse grande evento E esse grande trabalho Realizado pela nossa igreja Em parceria Com outras igrejas Aqui da cidade de Manaus Deus abençoe vocês Cada vez mais Em nome do Senhor Jesus E agora você vai acompanhar Uma matéria abençoada Sobre um poderoso Encontro de casais Que aconteceu aqui Em Manaus No auditório Canaã Foi um encontro abençoado Com certeza você vai ser Também abençoado Através desse encontro O pastor Cláudio Duarte Esteve conosco E o pastor Jonatas Também pregou a palavra de Deus Durante essa conferência Um grande público Compareceu ao auditório Canaã Para participar do seminário Para casais Família Projeto de Deus A abertura do evento Contou com a ministração Poderosa com o presidente Da IADAM e SEADAM Pastor Jonatas Câmara Que falou sobre a importância De escrevermos o nosso futuro E parabenizou Pela realização de eventos Como este Pois é, eu parabenizo A iniciativa do povo cristão Da cidade de Manaus Que é a terra do avivamento E nesse caso Mais especificamente O pastor Jonay Câmara Que lidera uma equipe E uma empresa de eventos Que tem sido muito voltado Para assuntos específicos De avivamento da fé E agora da família também E a igreja Que tem apoiado totalmente Esses eventos O Canaã Que tem estado disponível E a Boas Novas Que está presente Em todos os eventos De que natureza for Desde que seja legal E que exalte o nome Dos seus jardins Casado há 33 anos Com a pastora Ana Lúcia Pastor Jonatas Não perdeu a oportunidade De elogiar E demonstrar seu amor Pela esposa Que estava nesse momento Sendo entrevistada Pela equipe da Boas Novas Diante da homenagem Nossa pastora Interrompe a fala E corresponde ao amado Momento que foi aplaudido Por todos Agora sim Pastora Ana Continua a entrevista E afirma Que com Jesus É possível Ter um casamento Feliz E abençoado Graças a Deus Vivemos muito bem Com muita alegria Com o coração E muito prazer Em estar juntos Então é possível Quero dizer Para você Que é possível Sim Mesmo a gente Tendo diferenças A gente consegue superar Com a palavra de Deus Com os frutos do Espírito Santo Sendo desenvolvidos Na nossa vida A gente consegue superar Qualquer dificuldade O apóstolo Júnior Ayub Do Ministério Internacional Da Restauração Foi um dos palestrantes Do evento E também ministrou Uma palavra poderosa Aos casais Após a mensagem E direcionado por Deus O apóstolo fez uma oração Intercessória Pelo casal de pastores Eliena e Samanta Câmara Coordenadores do seminário Ao lado de sua esposa Apóstola Cláudia Falou sobre a importância De investir no casamento Pessoas investem Tantas coisas Que são passageiras Mas o casamento A família É hoje a maior construção De todo ser humano Deus tem algo Para a sua casa E começa na sua vida Esses eventos Não temos palavras Mas vai o nosso testemunho E agora acreditando Como disse a minha Querida apóstola Cláudia Daquilo que as pessoas Não vão falar Mas vão viver Eu estou muito feliz Eu sei que tudo isso Foi pela vida Do Espírito Santo Neste evento E nos organizadores Do evento Na oportunidade Ele deixou uma mensagem Especial Para aqueles que estão Passando por turbulências Na família Olha Pague um preço Nenhum casamento Tem a vida fácil A verdade É que Deus Em todos os dias Nos dará A sua poção de milagres Não desista Em nome de Jesus É um pedido pastoral E um pedido humano Seja uma referência Pague o preço Ainda que a noite Tenha trazido choro A promessa É que a alegria do Senhor Virá pelo amanhecer Por favor Peça ajuda Vá numa igreja Clame ajuda Mas não desista Do seu casamento O seminário Fechou com chave de ouro E muitas gargalhadas Com a pregação Do renomado pastor Cláudio Duarte Que antes de ministrar Falou com exclusividade Com a nossa equipe Eu tenho sempre Grandes expectativas Daquilo que Deus vai fazer É lógico que O assunto família Interessa a todos Independente De seu credo Posicionamento social Socio-econômico Intelectual E eu vejo que hoje As famílias precisam Pelo menos Na ótica do meu ministério Se alegrar um pouco mais Sorrir mais Ter mais tempo Para interagir E um evento desse Ele fornece Essas pessoas São diversas palestras Pessoas Totalmente qualificadas Para estar ministrando Então fazer parte De um evento como esse Para mim É sempre um grande prazer Abençoar famílias É o meu prazer É o meu objetivo Aprendizado Edificação E salvação Essas são palavras Que marcaram O seminário Para casais Para a coordenação Do evento As expectativas Foram superadas Primeiro a honra Glória De tudo que está acontecendo É do nosso Deus Na verdade Eu não vejo Nem como oportunidade Eu vejo Que Cabe a cada cristão Entender O tempo que nós Temos vivido No Brasil E se levantar Com as possibilidades Que tem Com as influências Que tem Lá no seu bairro Lá na sua casa Você que obviamente É pastor também E pregar aquilo Que é básico A família é Básico Para a sociedade Ponto E nós precisamos Sair das nossas casas Às vezes E afirmar isso Com mais veemência E não só isso Nos reunimos Como está acontecendo Aqui essa noite Para poder Nos instruir mais Para viver a família Aquela que o Senhor Projetou e planejou Para todos nós Da maneira como Ele quer Quer com felicidade Quer com harmonia E com tantos princípios Que nós vimos aqui Essa noite Então eu A Samanta A Bebelia A Dudinha Nós acreditamos em família E nós queremos muito Passar essa mensagem Para você Olha Invista na sua família Lute pela sua família Viva o perdão de Deus E que Deus abençoe Glória a Deus por essa linda conferência de casais Que foi realizada aqui em Manaus Com o tema Família Projeto de Deus Foram mensagens poderosas Palestras abençoadas E entre os palestrantes Pastor Cláudio Duarte Que foi usado poderosamente por Deus Naquela alegria Que sempre Ele ministra a palavra do Senhor E o nosso pastor Jonatas Câmara Também que foi usado por Deus Ministrando uma palestra poderosa Que Deus possa abençoar todos os casais Que Deus possa abençoar todas as famílias Que receberam essa mensagem poderosa E que venha mais conferência Para casais aqui na cidade de Manaus E agora você vai acompanhar Uma matéria abençoada Sobre a Ilha do Baxio A Ilha do Baxio Que com certeza Tem sido abençoada Através da nossa Voz Novas E também através de pessoas Que tem patrocinado aquela obra ali Vamos conferir agora Mais essa matéria aqui No seu Voz da Assembleia de Deus Hoje nós estamos Indo para a Ilha do Baxio Ali mais uma vez Com o pastor Edilson Mello E a pastora Socorro Mello Aí você pode até perguntar Mas pastor O senhor não já esteve na Ilha do Baxio? É só para mostrar para você Que nós não esquecemos Daqueles a qual a Boas Novas Tem visitado Nós vamos ver ali agora Como está a vida do pastor Como tem desenvolvido O trabalho missionário dele Depois de três horas de viagem Chegamos à Ilha do Baxio O pastor Edilson Mello Lidera este campo eclesiástico Há cerca de três anos Aprendeu a nadar pastor? Pescar, remar Como é que está? Conta aí para nós Tenho até vergonha de dizer Para o senhor pastor Que há três anos atrás Quando eu cheguei aqui Eu não sabia nadar E a novidade que eu tenho Para o senhor É que também eu não aprendi ainda A nadar Ainda não aprendeu a nadar ainda? Não está não Era umas cinco horas da tarde Eu estava aqui na frente da casa Contemplando a Jerusalém Aí do nada Apareceu uma criança pastor Me empurrou no rio Agora imagina Não sei nadar Aí eu mergulhei Quando eu mergulhei A minha perna O meu dedo estava descalço Entre aquele último degrau Engatou Meu dedão Entre aquela perna mão Que é a tábua Mas o que aconteceu depois? Ah, daí foi só vitória Porque a menina Que me viu e disse Mamãe, pastor Está morrendo afogado Em vez dela me salvar logo Fui avisar primeiro E só bebendo água? Bebendo água do rio Rio São Limões Água melhor que tem, né? Mas hoje nós estamos aqui Para a honra e a glória do senhor Contando esse texto Vamos conhecer a casa pastoral A pastora Socorro Melo Nos aguarda Com um delicioso café da manhã É, pastor Aqui é a nossa casa É a casa pastoral É a casa pastoral Eu me lembro Quando o senhor veio aqui Para a gente Meia vez estava só no estileto Deus nos abençoou Já estamos morando nela Na casa fechada Está fazendo os cultos aqui É, pastor? Eu joguei a casa lá para o quarto E aqui virou a igreja Eu quero até falar Um negócio para o senhor É que toda vez Que eu olho o pastor Jonatas Câmara Ele tem aquela mania De demonstrar satisfação Para o povo E para a igreja dele E eu tenho ele como exemplo Porque toda vez que ele chama Ele tem prazer De dar um beijo Na esposa dele Não é invejando o senhor E nem imitando o senhor Tá, pastor? Mas é o exemplo que eu tenho Do senhor como meu pastor Então eu quero apresentar Minha esposa aqui Uma vez Para o pastor É, pastor Ela tem que ser alta Porque essa última enchente Que deu O senhor está vendo Aquela marca ali Foi quando a água bateu A única casa Que não foi para o fundo Foi a nossa A casa pastoral Mesmo assim Faltou um palmo e meio As outras foram Todas para o fundo E essa nossa igreja Agora aqui Ela foi construída Já com 40 centímetros Acima da última cheia De 2012 Apropriada já Para a próxima enchente Em nome de Jesus Não vai alcançar A nossa igreja Essa igreja, pastor Para ela poder estar Do jeito que está Foi Deus mesmo Porque essa última enchente Eu sabia que Eu senti no coração Que a igreja Não ia resistir A essa última enchente Que deu E eu falei com o meu povo O que ele acharia Da gente desmanchar A igreja Depois da enchente Porque ela ficou Toda destruída E foi quando A água abaixou Nós vimos que a igreja Não tinha mais condições De ter culto nela Aí nós resolvemos Desmanchar E pela fé Nós desmanchamos E chegou aonde Nós estávamos Aqui já Com essa igreja Eu creio Uns 80% Pronto E o povo aqui Mesmo sem a igreja Pronta Não deixamos De fazer os cultos Pastor E em primeiro lugar Eu quero agradecer A Deus Por ele ter nos dado Essa oportunidade De estar aqui Na ilha Pregando E levando O anúncio Do evangelho Em prova Mais vidas E também Eu quero fazer Um agradecimento Especial O pastor Jonatas Cama Pastor presidente Da IEADAM Um pastor A qual ele tem Confiado A sua confiança Em nossos irmãos Quero dizer Pastor Muito obrigado Se essa pessoa Que é Eu quero deixar O número Do meu telefone Para que você Venha entrar Em contato Comigo É 9406 8761 Não esqueça De acrescentar O 9 na frente É 9406 8761 Faça sua doação Que você vai fazer O melhor investimento Que é no Reino de Deus Aqui vocês estão vendo A obra da casa do Senhor Sendo concluída Em nome de Jesus E eu conto Com a sua ajuda Parabéns ao pastor Wesley Nessa viagem abençoada Missionária A Ilha do Bastil Um abraço A todos os pastores Que fazem parte Dessa missão Da Assembleia de Deus Nessa comunidade E agora você vai ouvir Uma palavra poderosa Da parte de Deus Com o nosso pastor Jonatas Cama O melhor O melhor momento Aqui do nosso programa É esse momento É o momento da palavra de Deus Abre o seu coração E receba essa palavra Em nome de Jesus Então não há quem vença Satanás Com seu próprio argumento Com a sua vida Só com a palavra De Deus O próprio Jesus Ele não ousou dizer Eu sou filho de Deus Filho do homem Para vencer Satanás Ele disse Está escrito Está escrito E está escrito Quantos creem no poder Da palavra de Deus Glorifiquem a Deus Pela palavra O Deus da palavra Então leia a Bíblia Então leia a Bíblia Meu irmão Casamentos que estão Com dificuldade Leia a Bíblia A palavra de Deus Outra coisa Que eu quero recomendar Antes da Santa Ceia É a preparação diária Do cristão Diga comigo assim Preparação diária Do cristão Primeiro Tirando uma hora por dia A primícia do dia Logo na madrugada Cedo Algo que custe preço Para poder buscar ao Senhor A pessoa e Deus É só eu e Deus É você e Deus Não é os cônjuges e Deus Cônjuges de outro momento Segundo momento Tire uma segunda hora Preferência antes de dormir Para deixar Do primeira hora do dia Para ser individual E você Antes de dormir Lá na cama No leito imaculado Lá no quarto de vocês Tirem para poder fazer O devocional conjugal Ler a Bíblia Orar junto Orar pelo casal Orar pelos filhos Orar pela família Orar pelos parentes Orar pela igreja Orar pela nação Mas sobretudo Pela vida conjugal Ler a Bíblia Aplicando a vida conjugal Para superar as crises conjugais Porque Satanás está atacando Muitas famílias As famílias não estão sabendo Muitas delas Não vou dizer a maioria Mas muitas delas Não sabem como Se safar Como vencer E a vitória está Na palavra de Deus No poder da palavra de Deus Meus amados irmãos A terceira coisa Que nós recomendamos Tire uma hora por dia também Para poder reunir todos os filhos Que moram na mesma casa Para uma vez por dia Fazer o devocional familiar Fazer a mesma coisa E uma outra recomendação Que Deus tem orientado Uma vez por mês Pelo menos Reunir na casa dos parentes Que moram na mesma comunidade Na mesma cidade Para poder buscar a Deus E abençoar a vida dos parentes também E se possível Quando fizer isso Pega a rede A internet O whatsapp Essas redes sociais E integra os parentes Que estão em outros estados No interior do estado Em outras nações E traz para junto E ali edifica Quem está longe Quebra aquela solidão Com a palavra de Deus Edificando Então se nós fizermos Devocional pessoal Devocional conjugal Devocional familiar Quem mora Da parentela No mesmo local E em todos os lugares Quantos aqui creem Que Deus vai salvar Jesus vai abençoar E fortalecer O lar e a família Diga para o teu irmão Que está ao teu lado Deus vai fortalecer Irmão O teu lar e a tua família No nome do Senhor Jesus E o que que a gente faz Disso aqui Essa aqui já é a mensagem de hoje O que que a gente faz Primeiro O devocional A gente deve ler A palavra de Deus Cinco capítulos da Bíblia Agora a gente lê Cinco capítulos da Bíblia Para ter conhecimento E entendimento da palavra Cultura Bíblica Mas não significa dizer Que ler a Bíblia Uma vez por ano Vai mudar o procedimento Porque o que muda O comportamento Que transforma a pessoa Para transformar É ela guardar A palavra de Deus No coração Então é impossível A pessoa por mais vezes Que leia Memorizar e guardar Toda a Bíblia De uma vez só No coração Então a recomendação É tomar cápsulas da Bíblia Ou seja É dragias da Bíblia É versículos pequenos da Bíblia Que se aplique A aspectos da vida da gente Pessoa que tem dificuldade de amar Lê sobre o amor Pessoa que está enrolada financeiramente Lê sobre controle financeiro Pessoa que está muito voltada Para odiar Lê sobre essa questão do ódio Pessoa Então quantos estão entendendo isso aqui Dê glória a Deus Irmãos Sobre o poder da palavra Então memorizar a palavra E aplicar no dia a dia da vida Está no volante do carro Onde estiver Vai recitando a palavra Vai mencionando a palavra Vai Não discute com ninguém Mas menciona a palavra E se vê que a palavra Vai insultar a pessoa E causar uma briga Mencione espírito Porque o poder da palavra Não está só em colocá-la para fora Mas está em viver a palavra de Deus Glória ao nome do Senhor Aqui está o poder da palavra de Deus Mais uma linda mensagem Poderosa Do trono de Deus Para o seu coração Transmitida aí Pelo nosso pastor presidente Da Iadan Seadan Pastor Jonatas Câmara Eu tenho certeza Que você foi impactado Foi abençoado O milagre chegou na sua casa Na sua família Através Dessa mensagem Queremos Agradecer a Deus Por mais um programa Voz da Assembleia de Deus Obrigado pela sua audiência Pela sua companhia Mandamos um abraço especial Lá para o pastor Pastor presidente Da nossa igreja Mãe em Belém do Pará Pastor Samuel Câmara Que é o nosso apresentador Titular aqui do programa Voz da Assembleia de Deus Fique na paz E até o próximo programa Eu quero mais Alegria Mais Boas novas Mais Mais Paz de Deus Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti